Mais uma vez a nossa equipe de aventureiros decidiu ir à cidade de Cocal, em busca da Cachoeira do Engênio Velho, onde da última vez ficamos mais de duas horas perdidos. A equipe agora ficou bem reduzida. Apenas o cinegrafista César Vieira, o capitão rivelino do Corpo de Bombeiros, Tadeu Monção, que é secretário de governo da cidade de Cocal, além do repórter Francisco Brandão. Descida seja boa, que a gente não mande mais do que meia hora. Conhecer e vou ver se eu tenho coragem de descer e acompanhar vocês na descida. Os carros agora ficaram para trás. Entramos mata adentro e caminhamos numa estrada de difícil acesso. Dificuldade enorme para chegar. 40 minutos se passaram e as pernas já não aguentavam mais. Para você ter ideia de como é que é essa descida, olha como é que estão as pernas aqui, olha aqui, olha. São os tendões segurando o tempo inteiro a descida, muito íngreme, as pedras dificultam bastante a vegetação, mas o bom de tudo é que a gente já pode inclusive escutar o barulho da água. Quando chegamos próximos ao barulho, infelizmente ainda não era a cachoeira, mas o riacho já estava vindo de onde ela se formava. Depois do primeiro alarme falso, a gente fez aquela travessia, mas veio o tempo inteiro na trilha, margeando o rio. E agora a gente já pode perceber inclusive que o volume de águas, intensidade, correnteza, tudo aumentou. E agora é só chegar na Cachoeira do Engenho para a gente poder descer na corte. Caminhamos mais um pouco e ao completar 40 minutos na estrada, conseguimos avistar a maravilha, a Cachoeira do Engenho Velho. Nathanael, como é que a gente faz para subir lá mais fácil? É difícil, subir por aqui. Sobe por ali, sobe? Sobe mais difícil demais, é tudo lindo ali para subir. Tá, bora subir, eu vou subindo e vou fazendo a amarração. Apostamos numa escalada, levamos mais 40 minutos para chegar ao topo da Cachoeira. Ao todo, são cerca de 70 metros. O volume de água e intensidade bastante fortes. Mas já que subimos, então, vamos descer. Como existiam três plataformas na Cachoeira, vamos descendo elas gradativamente. Com todo o cuidado, aproveitando a vegetação e as próprias pedras para amarrar as cordas e descer nesta maravilha. Olha, foi um esforço incomensurável para a gente chegar lá, mas esporte ecologicamente correto, uma grande natureza, simbiose total, uma maravilha dessa. É maravilhoso. Nada mais que a gente descrever o que é uma descida dessa. Massa, massa demais. Mais uma cachoeira ainda nativa. Nós estamos descobrindo com o primeiro rapel a ser realizado nessa cachoeira. Nós estamos a 150 quilômetros de Parnaíba. Um lugar maravilhoso desse.